A morena tá viva! A minha filha tá viva! A morena tá viva! A morena tá viva! A morena tá viva! Tenta e mais agora me lembra de dar O pensamento leve faz a gente mudar Uh! Já tá! Sábado O Titanic se chamava O Navio dos Sonhos E era Realmente era Um dos maiores sucessos do cinema de todos os tempos Eu estou voando Jack! Um clássico vencedor de 11 Oscars A partir de agora não importa o que se faça O Titanic vai afundar Jack! Rose, eu tô aqui! Aqui! Titanic Sábado Depois do Altas Horas Escuta, Rose Você vai sair daqui E vai viver muito Para curtir o fim de semana dos namorados em Supercine Tchau! 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 Tchau!